Estamos aqui com o escritor Nelson Vieira. Muito bom dia. Sua mesa trata sobre a educação e o mundo judaico de Clarice Lispector. De que forma a cultura judaica influenciou a educação da escritora Clarice? Bem, a mesa é mais sobre o tema judaico na literatura dela. E eu acho que é herança dela, viver a vivência na família que mais influenciou. Nós sabemos que ela estudou no colégio no Recife, mas realmente eu acho que é a vivência da família que mais marcou a vida dela e a sua escrita. Como é que está sendo a sua participação aqui na Fliporto, principalmente em Olinda? Maravilhoso. Fazem mais de quatro décadas que não estou aqui em Olinda. Estou adorando e eu acho que Fliporto tem uma coordenação maravilhosa. Felicito muito o Mário Hélio e a Verônica Bárbara, que realmente estão coordenando, fazendo um papel muito bonito. E também eu acho que como curador, o Antônio Campos, está fazendo um, eu acho, uma programação, quer dizer, que tem um nível do Flip. No livro A Descoberta do Mundo, Clarice Lispector afirma, Meu caminho não sou eu, é outros, é os outros. Como a literatura dela lida com a questão da identidade? Muito bem. Aliás, eu ia citar na minha palestra justamente esta frase dessa crônica. Eu acho que a minha fala hoje realmente não tem um título especial, mas poderia ser Clarice Lispector, Identidade Equívoca ou Equivocada. E eu acho que realmente, quer dizer, ela viveu uma, quer dizer, a sua vida, foi uma vida de grandes deslocamentos. E nisso, o que acontece sempre, aliás, esta manhã, eu acho que a Mona Dorf falou de esterro e tudo isso. Ela passou por tantos deslocamentos e qualquer pessoa passando por isso, vivendo em várias regiões do mundo, tudo isso, muitas vezes, quando começa a se identificar, é sempre uma busca necessária, mas ao mesmo tempo, fadada a ser equívoca. Então, eu sinto, o que eu vou falar hoje é justamente, quer dizer, como é que essa identidade equivocada surgiu e explica em parte a maneira de ela inserir a experiência judaica e nordestina na sua literatura. E a grande homenageada da festa este ano é a Clarice Lispector. O que você achou da escolha do tema? Ah, eu achei maravilhoso. Não pude ficar mais feliz porque eu sou especialista também em Clarice e vou dar um seminário no semestre que vem sobre ela. E eu estou dizendo até que, enfim, nós temos, assim, essa homenagem, mas mais do que ela merecer isso, é mais um passo para a disseminação da obra dela. Eu conversei com o escritor Nelson Vieira. Muito obrigada pela sua presença e pela sua atenção. Muito obrigada. Fliporto 2010. A literatura, a porta em Olinda.